Tenho 37 anos e sou a filha mais nova de três irmãos. Quando fiquei grávida, trabalhava em uma fábrica de calçados e ganhava um salário mínimo, que não me lembra o valor, mas sei que não supri as necessidades da casa. Veio o desemprego e na creche onde ficava minha filha, fiz uma inscrição e comecei a receber o Bolsa Família. Aquela renda foi de muita ajuda para mim. Muitos acham que uma pessoa gosta e faz por onde receber o Bolsa Família. O que não é verdade. Todo cidadão quer ser autossuficiente, mas quando não é possível, essa ajuda do governo cai do céu. A economia no país, com os mandatos do presidente Lula, floresceu e eu consegui trabalho. Prestei o Enem e passei. Então consegui uma Bolsa para a faculdade de pedagogia. A elite brasileira acha que quando a pessoa é pobre, espera tudo pelo governo. O que não é verdade. Eu sou prova disso. Tenho orgulho de falar que precisei sim do governo para iniciar meus estudos. Mas hoje, posso pagar por ele e fico feliz por isso. Agora, essa Bolsa poderá mudar a vida de outra pessoa.